Música A Fundação Capitania das Artes, Funcarte, abriu edital de formação referente à lei Aldi Blanc de Emergência Cultural. O valor total é de R$ 267 mil para 69 projetos culturais de natureza didática, voltados para a qualificação de agentes públicos e privados. O proponente poderá inscrever até dois projetos com temáticas diferentes nas seguintes categorias. Categoria A, criação de tutoriais conteúdos. Categoria B, oficinas de empreendedorismo cultural. Categoria C, oficinas de audiovisual, processo de criação, produção, edição e finalização de obras audiovisuais e vídeos didáticos para mídias digitais. Categoria D, oficinas de artes cênicas, teatro. Categoria E, oficina de artes cênicas, dança. E a categoria F, oficinas de criação de produtos criativos das culturas populares. As inscrições serão realizadas de 25 de setembro a 13 de outubro exclusivamente no blog da Funcarte. www.blogdafuncarte.com.br É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. www.blogdafuncarte.com.br www.blogda.com.br Obrigado.